Oi galera, hoje a gente vai falar de um dos melhores livros que eu li esse ano que é o Americaná da Shimamanda Adichie Antes de começar a falar do Americaná, quero lembrar vocês que tá rolando um sorteio aqui no canal vai ser o sorteio de mil inscritos do Comparte Livros na verdade mil e um e o ganhador vai levar esse livro maravilhoso pra casa que é o Mil e um Livros pra Ler Antes de Morrer o livro é tipo gigantesco, tem muitas indicações legais de leituras tanto clássicas quanto mais modernas, nacionais, estrangeiras é um livro muito legal, todo ilustrado, então assim, não dá pra perder hein eu vou deixar aqui nos cards o link que explica o sorteio direitinho então não deixa de participar bom, e hoje eu vim falar então do Americaná que foi o primeiro livro que eu li da Shimamanda a Shimamanda é uma escritora da Nigéria que ficou bastante conhecida porque ela foi citada na música da Beyoncé Flawless na verdade nessa música tem um trecho da conferência de TED que a Shimamanda fez que ficou conhecida como Sejamos Todos Feministas essa conferência também virou um livro que você baixa em e-book de graça e também tem um vídeo aqui no Youtube que eu vou deixar o link na descrição outra conferência muito legal da Shimamanda é O Perigo de uma História Única também tem um vídeo, eu também vou deixar o link e eu super recomendo que vocês assistam pra conhecer um pouco mais das ideias dessa autora incrível então eu fui ler o Americaná já com grandes expectativas porque conheci a Shimamanda do Youtube sei que ela é uma escritora muito reconhecida atualmente e claro, a visão de uma mulher africana, negra, era algo que bastante me interessava então o Americaná na verdade ele é um romance, é uma história de amor entre a Ife Melu e o Obinze porém eu já adianto que pra quem gosta de romance água com açúcar, não venha com essa expectativa primeiro que o romance dos dois é bastante realista e não tem nada de novelesco tipo famílias rivais, triângulos dramáticos, não é um livro bastante realista com personagens e problemas bem modernos e facilmente reconhecíveis além disso o que acontece é que essa história de amor acaba ficando em segundo plano ou pelo menos foi essa a impressão que eu tive diante de tantas questões mais urgentes e mais importantes sendo tratadas aqui no Americaná acima de tudo, Americaná é um livro sobre identidade a Ife Melu, que é a protagonista e é quem a gente vai acompanhar na maior parte da narrativa ela tem um blog em que ela fala muito dessas questões e ao longo da vida dela ela também vai passar por diversas situações que vão nos fazer pensar a respeito essa identidade diz respeito a Ife Melu como africana, já que ela vai ser imigrante nos Estados Unidos como negra e como mulher então a gente vai ver dramas da Ife Melu desde casos de racismo que ela passa até a questão de alisar o cabelo, por exemplo, de aceitar o cabelo como ele é, crespo então aqui tem discussões sobre padrões de beleza, colorismo, questões raciais principalmente nos Estados Unidos e coisas do gênero a Ife Melu e o Obinze se conhecem ainda na adolescência e eles vão namorar por um tempo só que quando eles estão na universidade a Nigéria está passando por um momento político bastante difícil a universidade está há muito tempo em greve e a Ife Melu consegue ir para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos e porque ela tem uma tia que mora lá então fica um plano de o Obinze ir mais tarde, que eles se reencontrem e tudo mais só que as coisas vão ficando bastante complicadas acontecem algumas reviravoltas aqui com a Ife Melu que vai acabar afastando esse casal e na verdade no início do livro a gente tem uma Ife Melu já 13 anos depois que está pronta para voltar para a Nigéria e que está numa danada de uma tensão em reencontrar o Obinze aí vai ter um flashback que vai contar toda a história deles e tudo o que aconteceu com os dois durante esses anos separados eu achei o Americaná muito assim romance de costume, sabe? porque não é uma história épica com grandes aventuras não, é uma história que fala do cotidiano e que fala de três lugares diferentes a Nigéria, os Estados Unidos e a Inglaterra então tem cena nesses três países e a gente tem algumas questões bastante pertinentes que são trabalhadas de maneiras diferentes nesses três cenários como eu comentei, a Ife Melu vai criar um blog já nos Estados Unidos com as suas observações sobre o seu lugar e o lugar de outros negros naquela sociedade chega num determinado momento do livro em que a gente vai ter uma alternância da narração e dos textos do blog da Ife Melu que pra mim foram um dos pontos mais altos do livro a Ife Melu é bastante irônica, sarcástica e a maneira como ela trabalha essas questões é muito legal algumas coisas nos textos da Ife Melu me chamaram a atenção a principal delas é que ela fala de um tipo de americano que gosta de falar do quanto nós evoluímos quando se trata de questões raciais e ela diz que ela se recusa a dar um prêmio pros brancos por eles diminuírem, o que nunca devia ter existido que na verdade faz total sentido, não é mesmo gente? então quer dizer, nossa, antes negro não podia casar com branco agora pode, olha que ótimo não, que ótimo não, que absurdo que um dia foi proibido negro se casar com branco então ela não alivia as questões raciais inclusive num determinado momento ela fala também que os brancos muitas vezes são conciliadores no sentido de, ai não vamos falar de raça e ela diz, é claro que você não quer falar de raça raça pra você nunca foi uma barreira então eu acho que ela dá um tapa na cara bastante necessário e que eu gostei muito, na verdade, de acompanhar e de ver o ponto de vista dela em relação a todas essas questões a Ifemelu é uma personagem, assim, bastante determinada forte então o blog dela não podia ser diferente aqui também traz questões como, por exemplo a importância do Barack Obama então a Ifemelu escreve o blog desde a época que o Barack Obama tá em campanha pela primeira eleição e eu nunca tinha pensado até então tão claramente ou tão profundamente no quanto significou pros negros americanos e pros africanos que estavam nos Estados Unidos o que significava ali ter um presidente negro então a Ifemelu tem um primo, por exemplo que é o Dick, que já vive nos Estados Unidos desde criancinha e quando o Obama ganha ele fica caramba, eu tenho um presidente com cabelo igual o meu, sabe? e é muito legal, assim, essa... nossa, eu fico até arrepiada, gente essa importância da representatividade mesmo, sabe? ela fala também sobre, por exemplo, o Obama ser casado como a mulher negra quando a gente tem uma tradição de homens negros famosos e representativos mas que escolhem mulheres brancas ou negras da pele mais clara que não é o caso da Michelle então são muitas questões que são bastante sensíveis eu acho, pra quem vive isso diariamente e muitas vezes nós agora falando como brancos, por exemplo a gente deixa passar porque, óbvio, que não dá pra gente se colocar no lugar a gente pode imaginar a gente pode ter empatia mas eu acho que pela mão da Ifemelu a gente consegue ir muito mais longe e refletir muito mais coerentemente a respeito dessas questões raciais e não se enganem, viu? muito do que tá escrito aqui é perfeitamente aplicável ao Brasil inclusive uma coisa interessante é que tem um personagem que a Ifemelu conhece que ele viaja pro Brasil ele tem um blog chamado Negro Viaja e ele vai falando da experiência de ser um turista negro em diversos lugares e ela cita o Brasil por quê? esse rapaz diz que a fama internacional do Brasil é de uma democracia racial aqui é todo mundo igual aqui é todo mundo aceito mas que não foi isso que ele viu quando veio pra cá, não muito pelo contrário que nos hotéis nos lugares turísticos em todos os lugares que ele andou por aqui ele era o único negro então, assim eu acho bem interessante como uma visão externa às vezes faz a gente pensar sobre esse mito que rola aí, né? racismo não existe no Brasil e tal uma outra coisa maravilhosa que tem aqui é o teste do privilégio branco que a Ifemelu coloca num post do blog vou ler um trechinho pra vocês quando você vai fazer compras sozinho numa loja cara tem medo de ser seguido ou assediado? quando você liga numa emissora de televisão importante ou abre um jornal importante encontra pessoas que são em sua maioria de outra raça? você se preocupa com o fato de que seus filhos não vão ter livros e material escolar que falem de pessoas da raça deles? quando você xinga alguém ou se veste com roupas velhas acha que as pessoas talvez digam que você fez isso por causa da falta de moral da pobreza ou da ignorância de sua raça? quando você se sai bem em alguma situação espera que considerem uma honra para a sua raça? então assim, né gente? tem outras perguntas aqui mas o resumo é só não vê quem não quer a questão racial não é a única aqui no Americaná existem outras questões secundárias mas que também aparecem a própria questão do feminismo do lugar da mulher do que se espera de uma mulher a crise do retorno que eu comentei também no Persepolis porque a Ifemelu fica tipo 13 anos nos Estados Unidos e depois voltar para a Nigéria não é assim exatamente algo fácil é uma realidade muito diferente com muito menos conforto então ela não se sente mais tão em casa mas ao mesmo tempo ela se sente culpada por sentir falta de algumas coisas dos Estados Unidos então essa crise assim que eu também vi a Marjane passar por isso no Persepolis faz pensar bastante nessa questão do ficar fora da sua terra natal aqui aparece também a força de um certo extremismo cristão na Nigéria que é algo que a Shimamanda também vai trabalhar no Hibisco Roxo que é outro livro dela que eu já li depois desse e que também vai ter resenha em breve aqui no canal então o cristianismo ele ganha uma força muito grande na Nigéria num determinado momento e aí a gente tem alguns personagens que vão se deixar levar por isso e que vão mudar as suas raízes e as suas ideias ficar com aquela visão bem fechada mesmo a mãe da Ifemelu passa por isso então é algo assim meio assustador mas acontece uma questão também que tem aqui no livro é a depressão a gente tem um personagem que eu não vou falar qual mas que ele chega mesmo a uma tentativa de suicídio e é assim bastante pesado sabe é bem tocante bem forte assim pra gente pensar nessa questão então na verdade assim eu gostei muito do livro eu achei um livro bastante moderno essa ambientação de uma pessoa que escreve blog estudando na universidade a questão da imigração ilegal tudo isso aparece bastante e são problemas bastante modernos bastante reais desse nosso século XXI né eu gostei bastante também da construção das personagens principalmente da Ifemelu a Ifemelu ela não é idealizada sabe ela é uma pessoa confusa ela é uma pessoa egoísta ela comete erros e na verdade isso torna ela muito mais legal sabe porque ela é muito real e eu achei isso muito 10 a realidade que sai aqui dessas páginas desses personagens dessas situações achei assim bastante verossímil mesmo o livro apesar de ser o livro de uma nigeriana e de falar de situações diferentes teve bastante coisa que eu consegui fazer uma ponte facilmente com a nossa realidade aqui no Brasil então eu achei isso bem legal também eu adorei de verdade a minha maior crítica ficou por conta da extensão do livro porque ele é um livro bem grandinho ele tem mais de 500 páginas e assim eu acho que não precisava sabe eu acho que ele foi um pouco prolixo assim ele poderia ter sido contado com sei lá 100 páginas a menos assim de boa ah e sobre o título bom é sempre um drama saber se fala americana ou americaná mas o título ele é explicado por quê no início quando a Ifemelu vai para os Estados Unidos antes da partida ela está conversando com as amigas nigerianas e elas tratam as pessoas que voltam dos Estados Unidos metidas assim com esse nome então é um jeito irônico de imitar o sotaque delas sabe então seria algo no tipo americana alguma coisa assim mas eu percebi que aqui no Brasil a galera fala americaná mesmo o que ela diz é que tem um prolongamento dessa última sílaba então americana mas então o título vem dessa ironia mesmo dessas pessoas que vão para os Estados Unidos e que voltam para a Nigéria meio que sem se reconhecer que é o que acontece com a Ifemelu em um determinado momento da história gostei bastante super recomendo e eu virei fã da Shimamanda eu já lio hibisco roxo adorei agora eu quero ler o meio só amarelo porque meu que mulher é essa gente tudo que ela fala tudo que ela escreve sabe sério virei fã muito legal mesmo então por hoje é isso espero que vocês tenham gostado eu vou deixar o link aqui da Amazon se você comprar o livro por esse link você dá aquela ajudinha para manter o canal então muito obrigada se você gostou dessa resenha não esquece de curtir comentar compartilhar porque aí você ajuda no crescimento do meu trabalho também obrigada por ter assistido até aqui beijinhos